Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nob, estou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje o Alanios, destruidor de mitologias aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui, meu querido Alanios, para poder falar novamente de God of War Ragnarok com vocês, pessoal, porque é o seguinte. No Playstation Showcase de ontem, depois que eles apresentaram o trailer de God of War, eles conversaram um pouquinho lá com o Corey Barlog e o diretor criativo também do God of War, que o Corey Barlog foi promovido, né, diretor de estúdio e tal, diretor criativo de estúdio, no caso. E eles comentaram lá, nesse trecho específico, com mais informações, que o God of War Ragnarok vai ser o último jogo na mitologia nórdica. Ou seja, depois desse último jogo da franquia aí, cara, acabou a mitologia nórdica, não tem mais. E a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, a gente vai tocar o trecho onde eles falam exatamente que essa é a parte final dessa mitologia e a gente vai comentar um pouquinho em cima disso também. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder tocar o trecho que eu diria ser o principal desse vídeo aqui, para a gente poder começar depois a discorrer um pouquinho a respeito. É a do PlayStation Showcase, o developer interview que teve depois do trailer do God of War. Então se liguem, cara, no que o rapaz fala aqui para nós, ó. E é isso, entendeu? Eles vão falar um pouquinho agora de Horizon Forbidden West e depois eles vão voltar para o God of War poder falar um pouco mais sobre o jogo também. Mas o que é importante para nós é tudo o que ele falou ali, cara. Ele comenda sobre a gente sentir no trailer uma tensão entre o Atreus e o Kratos. Isso aí é mais do que evidente. O Atreus está logo para poder descobrir a verdade sobre a origem dele e o Kratos não quer ir, temendo um embate dele contra os deuses. E também ele deve temer um pouco com relação àquela pintura que ele vê no último God of War lá, né, no de 2018. Bem na partezinha final ele vê uma pintura lá na parede lá, onde a gente vê o Kratos caído, o atreus de joelhos e tudo mais. Muitos mistérios a serem resolvidos aí. Mas o que chamou bem a atenção nesse trecho inicial, desse developer interview, né, do PlayStation Showcase aí, é eles falarem que definitivamente vai acabar a mitologia nórdica neste jogo. Obviamente com o Ragnarok aí, o nome, ele já nos mostra exatamente isso. Só que nós aqui, assim como alguns, eu acredito, pensaram que poderia começar o Ragnarok e ele ter um desfecho num terceiro jogo, mas não, pelo jeito vai encerrar tudo é aqui mesmo. E a gente sabe, né, Lannius, o que que vem junto com o Ragnarok, que é a destruição de tudo, vão dizimar deuses mais deuses e tudo mais, e são diversos eventos foderásticos, que a gente tá muito curioso pra poder ver como é que eles vão encaixar isso dentro do God of War, né, brother? Eu particularmente tô bem curioso, né, porque naturalmente que eles não estão seguindo a risca, né, todos os eventos na ordem que eles acontecem, né, o Baldur já morreu, o Yom Gurd lá já existe, com o Locker criança, né, esses vários elementos ali que não casam, né, com a ordem dos eventos, né, dentro da mitologia nórdica. No entanto, alguns elementos eles estão sendo bem fiéis. Eu fico curioso de como é que eles vão encaixar esses outros elementos que são chave, né, pro Ragnarok ali, né, a existência do Fenrir, a existência da Hel, como é que eles vão colocar isso na história, de forma que acabe aí culminando no fim do mundo, vamos falar assim. Provavelmente fica a questão de se é realmente esse mais um jogo em que o Kratos vai destruir mais uma mitologia, ou se dessa vez ele vai cair junto com os deuses, né, a gente não sabe o que que acontece aí, o que que tá preparado. Pelo que a gente tava vendo por aqui, no Ragnarok, um dos caras que está à frente de um dos exércitos aí, né, desse embate final que acontece, é o Loki. Junto com os filhos dele aí, que é o Fenrir, a Jormungandr, a Hel e... E uma coisa interessante de se notar é como no trailer as coisas estão realmente se formando pra isso. A gente vai ter o Ragnarok ali. Tanto é que o próprio Atreus vira pro Kratos em um momento lá no trailer e fala assim, cara, para de pensar como pai e pensa como um general. Eu acho que o negócio é a gente entrar em guerra mesmo. Vai ver, é isso que a minha mãe queria, entendeu? E o Kratos fala, não, você não sabe o que que sua mãe queria, que não sei o que e tal. E é isso que o Kratos tá tentando evitar. Eles falam isso no Showcase, inclusive. É ele ter esse embate contra os deuses. Na verdade, é no PlayStation Blog que a gente viu isso, né? Temendo o que pode acontecer. E só pra vocês terem uma ideia, vejam só alguns dos personagens que estão ali no jogo e tal, e que devem aparecer ainda na real, que vão acabar sucumbindo aí. A gente tem ali o Loki contra as tropas de Odin, né? A gente tem o Fenrir do lado dele, a gente tem o Ormungandr e tal. E aqui é mencionado que o Fenrir rasga o céu com suas presas, a Ormungandr sai do mar causando maremotas e cuspindo veneno no mundo, e com base em mortes que nós temos, cara, Odin vai ser morto por Fenrir, aí Vidar, o deus da vingança, ele acaba aniquilando o lobo, e Ormungandr vai lutar contra Thor, que vai acabar sendo morto, né? Pelo deus do trovão aí, pá. Logo em seguida, Thor também será morto por conta do veneno da cobra. Então, assim, cara, são diversos eventos que vão acontecer no Ragnarok ali. O Loki mesmo aqui, pelo que a gente tava pesquisando também, né, Lannis? Ele é morto pelo Heindal, que é um dos guardiões lá de Asgard. Então, assim, são diversas informações que quem conhece mais a mitologia nótica do que a gente, a gente tá começando a ficar mais por dentro disso agora. A gente tinha um conhecimento já prévio da mitologia nótica, mas não tão aprofundado. Então, fiquem livres aí também, vocês que estão assistindo o vídeo, pra poder complementar as informações nos comentários, beleza? Mas tô muito curioso pra poder saber como que eles vão encaixar todos esses eventos, todas essas mortes que a gente sabe que acontecem, que vocês sabem que acontecem com essa mitologia aí, dentro do God of War, e como isso vai envolver o Kratos, entendeu? A gente sabe que tem também, né, Lannis, o envolvimento do Surtur nessa parada aí, que queima tudo e vai tudo pro caralho, acaba-se o mundo e nasce um novo depois. Ele é o grande responsável aí pela destruição da parada toda, né? Eu tava comentando com o Caio ali, a gente pode até depois em um outro vídeo de teorias discorrer a respeito aí das possibilidades que a gente vê aí pro final, né, do God of War Ragnarok. A gente discorrendo ali, eu falei, mano, imagina se o Kratos acaba encardando o Surtur ali nesse final de história, né? E acaba sendo ele o grande gigante incendiário que põe fogo e encerra tudo ali. O Kratos destruindo mais uma mitologia. Mano, mais uma, cara, mais uma. Essa vai ser muito braba se ele fizer isso, na moral. Mas eu não acho impossível, de verdade. Em cima da que a gente viu aí, dele enfrentando o Ares ali, ficando gigante e tal, né? Dos poderes que ele acaba tendo ali, as lâminas do caos, que não são de fogo. Eu acredito que dá pra ter muita coisa ali, cara. Se ele encontra a espada de surto, já era, acabou. Arma nova pra ele, ele que vai queimar tudo. Parado, parado. E assim, a gente viu o quanto o Atreus, ele tá decidido, e a gente sabe o quanto o personagem também é impulsivo. A gente viu isso no God of War 2018, sabe? Vai que acontece alguma coisa com o Kratos, igual a gente viu naquela pintura no final do God of War 2018, e o menino surta de vez, aí a parada começa a ir pro caralho. Mano, são muitas possibilidades, assim, que a gente começa a pensar envolvendo o próprio Kratos, e eu acho que vai ser um jogaço, e eu acho que vai ser uma parada, assim, de testar nossos corações, mano. Vai dar um aperto, eu acho, e muita coisa deve rolar ali. Muita gente comentando, pô, o Kratos não pode morrer e tudo. Mano, não sei. Alguma coisa deve dar um start nesse menino aí, pra ele poder querer bater de frente com os deuses, cara. Aproveitando aqui, se você que gosta de mitologia e tudo mais, você pode visitar o nosso site lá, meialua.net, entra na parte de podcasts lá, ou procura, né, do Costelas e Hidromel, capítulo 25, cara. É um que foi gravado sobre o Ragnarok. Vocês vão ter ali um vislumbre aí a respeito da mitologia, tá de uma forma bem divertida ali. Exatamente, cara. Eu preciso até escutar, mano. Faz tempo que eu não escuto. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, pra vocês acessarem no comentário fixado aí, pra vocês darem uma conferida lá. Mas, é isso, meus amigos. Coloquem aí embaixo as suas expectativas, com base a esse desfecho do God of War Ragnarok aí, e o último capítulo deste jogo, na mitologia nórdica. Quer dizer que o God of War vai acabar? Não. A mitologia nórdica vai acabar. Agora, o que vem pela frente, cara, só depois que a gente jogar, que a gente vai saber. Que tipo de gancho eles vão deixar pra gente, e tudo mais, entendeu? Então, assim, ansiedade lá em cima, cara. Lá em cima. Complementem aí também muitos de vocês aí, que eu tenho certeza que são muito conhecedores da mitologia nórdica, com mais informações aí pra galera que vai conferir esse vídeo aqui também. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, 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 tchau.